Você poderia estar ganhando até 5 mil reais aqui na praia do Copacabana. Ou então você poderia estar faturando isso aqui nos Lençóis Maranhenses. Que tal ter uma renda passiva enquanto você aproveita as suas viagens? Então vai lá e clica no primeiro link da descrição. Aí eu tomando um cafezinho, assim ó, aí vem um atendimento lá do comercial da Jovem Pan, que a rádio é fofoca pra caralho, né? Eu tomando um cafezinho, ela... Ai, tudo bom, cariaca, não sei o que, não sei o que lá. Ai, távamos num salão de beleza agora. Menino, o Ceará depila. Verdade. Homem não se depilava. Mas eu cheguei até a engasgar o carro. Isso aí é mentira, mas... Eu cheguei até a engasgar assim, ó. Filha da mãe. Na hora, né? O cara faz o quê? Como é que é? Ele depila. Eles armaram isso pra mim. Aí o cuzão pra cara, eu falei, pô, que legal. Me dá o número da depiladora que eu também quero ir. Ela deu o número, já subi imediatamente pro estúdio. Já ligou na hora. Já liguei na hora. Falei assim, oi, tudo bem? Aqui é o Flávio, tudo bem? Querida, eu queria saber sobre depilação, como é que é. Ah, é assim, assado, não sei o que, pá, pá, pá. Depila, depila, não sei o que, pá, 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 depila. Do nada eu mando. Aí a mulher falou assim, mas quem te indicou o meu trabalho? Eu falei, ai, meu Deus. Foi aquele menino que trabalha lá na Jovem Pan. Ela, ah, o Ceará. Mas é a puta sacanagem. Ele mesmo, menina, ficou ótima a depilação dele. Aí eu falei assim, ele depila o quê? O peito, né? Aham, depila a bunda também. E é uma puta sacanagem que isso pegou, velho. Pegou pra caralho, eu lembro. Todo mundo acha que eu depilo o peito. Você depila a bunda. Depilo o rego. E você não tinha pelo. Eu não tenho pelo, mas até hoje o povo acha. Isso é verdade. Não é verdade. Isso é verdade. E o Vila, ela perguntou pra mim. A tua depiladora que falou, maluco. Você ficou putaço com ela. Eu sou pelado, velho. Então bullying, meu irmão. Aí fudeu. Era a zona franca de pau torando. Eu fiquei com muita vergonha na época. Eu peguei pílida na época, eu lembro. Porra, lógico. Porque eu cheguei na rádio e falei assim. Emílio, eu descobri uma coisa. Aí eu falava assim. O Ceará depila. Porque virou guerra, velho. Eu lembro o caralho. Aí o Emílio, é mesmo. E o Emílio sabendo que tinha gravação. E ele não. E a gente não podia contar segredo pra ninguém. Nada. 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 Eu lembro que vinha nego. Aconteceu isso. Não abre a boca. Não abre a boca. Você vai se fuder. Vou tentar editar. Aí ele não sabia que eu tinha ligado pra depiladora dele. Não sabia. Emílio, brother. Aí é o seguinte. O Ceará depila a bunda. Aí ele falou. Mentira, cara. Não sei o quê. Eu falei assim. Tá duvidando? Como é que é o nome da moleque depila? Não, não sei. Você conhece a tal de Arlene? Aí ele. Ele já ficou estranho. Arlene. Emílio, liga aí pra Arlene. Emílio, como é que é? Dois, cinco. Aí ligou. Quando o Emílio liga, olha a putaria. Emílio já fecha os canais e ele já morreu. Já tô. Alô? Eu ligando. Sim. Já cortou pra gravação. Os caras fizeram um complô comigo, velho. A mulher começou a contar a porra toda e tudo vindo pro ar. Mas, ó. Posso falar uma coisa? Caralho. Depila o bumbum? Depila até o rego. Eu tenho fama de uma coisa que eu não faço, velho. Eu mostro. Na época se vazia. Não faço. Não tenho pelo, porra. Sou pelado. Sou igual o Carlinhos, mentira. Depilava o rego. A Arlene falou que... Depilava o zóio da goiaba. Depilo, porra. Depilava a toba. Mas isso é... Mas se fosse verdade... Você não pode falar. Não, mas é verdade. Ele tá contando... Quando eu tomei a corneatina, eu fiz a cagada. Nossa, o Bola foi... Eu tô triste. Não pode falar. Pô, não bota triste. Bota com puta chifre. Eu não, caralho. Pô, aí você ficava mais triste ainda. Mas era o Emílio também. O velho. O velho. Ele não tinha assunto. Ele não tinha assunto e não tinha convidado. Então, tem que render o bloco. O velho era foda. Ele é que se foda. Ele quer... O Carioca também com a ex-namorada chorava. Qual é a mulher, cumpadi? Qualquer coisa. Uma vez o Carioca foi comigo... Você não podia fazer uma merda. Conta, Hélito. Conta. Não, essa aí... O Carioca eu não dirigi ainda. Aí a gente falou assim... A gente falou assim... Ah, vamos lá em casa. Vamos no Rio de Janeiro, cumpadi. A gente lá no Rio de Janeiro... A tua mãe morava em Edson, São Gonçalo, né? São Gonçalo. É, Edson Gonçalo. Ele é de Edson. Edson Gonçalo. A gente brincava com isso. Aí a gente foi, chegou lá. Fui muito bem recebido pela família do Carioca. O feijãozinho da dona Idete, cumpadi. Cumpadi. Tu vai comer. Tu vai comer, cumpadi. Seu Betinho, todo mundo. Aí a gente falou... Vamos numa balada, numa festa. Tulipão, tulipão. 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 Antigo tulipão. É bom você contar isso aí, porque vocês foram muito filha da puta. Eu fui muito filha da puta. Você falou assim, pra mim, você era duvido... Tinha uns caras dançando pra caramba, chamando atenção, juntando aquela roda. Eu falei, deixa eu comer, Carioca. Duvido, sei lá, chamar a atenção daquela menina. Deixa eu comer. Aí eu comecei a inventar umas danças. Juro. Olha, eu não sei dançar porra. Que nem o louco. Não, eu não sei dançar porra nenhuma essas dançinhas no TikTok. Eu quero aprender a fazer. Mas começou Carinhos e Jesus. O quê? É. E tinha uma menina muito bonita, um vestido vermelhinho, gata. E eu tava começando em São Paulo, um namoriquinho com uma menina em São Paulo, ficando. Não era tão sério. É, não era namoro. Tava ficando só. Tava ficando. Mas tava achando legal a menina em São Paulo. Aí eu fui com esse cara pra lá. Ele transava com a mulher do tempo todo. Aí esse maluco, ele apostou comigo. Eu sou igual criança. Você pega a menina. Você vai ficar com a mulher. Eu falei, duvido você ficar com a mulher. Se você falar que eu não vou conseguir, eu vou falar. Aí você fica nervoso. Igual criança. Não, eu vou. Eu sou competitivo comigo primeiro, pra depois ir com os outros. Aí ele falou assim, vai lá, duvido. Duvido você dançar ali e pegar aquela mulher. E lá vai o carinho de Jesus. O que é que eu fui lá? Fala aí, cara, o que é que eu fiz? Irmão. Tava uma roda. Ele abriu o frango assado no balcão da mina. Não, primeiro. Não. Ei, ei, ei. O que é isso? O que é isso, cara? Sou pai de família. Com roupa. Não, não. Mas a mina tava de saia mesmo. Não, mas é com roupa, né? Primeiro eu fui dançar. O que é isso? Primeiro eu fui dançar. Meteu louco, loucão. Falei, o que é isso? Tinha um cara... Montando canguru, que porra. Não, bacharia, bicho. Não, peraí, descontaram. É por causa do funk, porra. Não, tá bom a porra. Mas eu não sei dançar nada de funk, só que tinha um cara dançando, se exibindo pra ela. E o cara arregaçando lá e fechou a... Abriu a rodinha lá pra ver o cara. Todo mundo aplaudindo o cara. Aí eu peguei, deixa comigo. Lá vou eu. Eu tomei, sei lá, umas duas cervejas, um chope. Aí eu comecei a dançar uns passos lá, cômicos. Aí a galera parou, começou a aplaudir. Aí eu cheguei na menina. Aí eu peguei, fiquei com a menina, deu uns pegas na menina. Na segunda-feira, fala o que aconteceu, Carioca. Você lembra disso? Lembro. Que ligou a menina na rádio. Alô? É do pânico? Olha, o Emílio. Como é que o Emílio fala? Alô, quem é? Jovem Pan? Alô? Oi. Tudo bom, meu amor? Você fala da onde? Onde você fala? Rio de Janeiro. Da onde? Niterói. Ah, é? É. Como é que é o seu nome? Luciana. Tudo bom, Luciana? O que que fala, Chuchu? Tudo bem. Fala, bonitona. Olha, quero dizer que o Ceará veio aqui semana passada e quis me pegar em cima do balcão, meu filho. E ele assim, ó, com o dedo, porque ele tava na mesma caminha. Ele assim, não é? É lógico, cara. Cara, assim, engraçando com a menina aqui, com o dedo em cima do balcão, velho. Aí eu falei... Dá balada, velho. Aí eu falei assim, imagina, eu não fiz isso, não. Tem sim, tô apaixonada. Você até falou que a sua irmã também se chama Luciana. 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 Que merda, meu irmão. E eu sou lá, carrinho de mão, tá? Carrinho de mão. Mas você quis comer a menina no balcão? Eu sei lá. O que você fez, meu irmão? O que eu era tímido? Então eu vou contar a real dessa história. Não fala o nome da pessoa. Tem a real. Era um moleque. Depois de 22 anos eu vou contar a real. Aquela mulher era minha irmã, falecida Mayra. Eu te trollei, cara. Não, filha da... Aqui ligou na rádio, né? Claro. Aqui ligou na rádio? Era minha irmã, cara. Ah, não é? Puta, cara. Tá sabendo agora? Aqui do caralho. Não era minha irmã. Era minha irmã. Era foda, meu irmão. Caralho. Bicho, genial. Deu a volta. Até hoje eu tava achando... Porra, sim. Eu brifei a minha irmã inteira. Botei a minha irmã na linha e falei... Caralho. Gênio. Quiser se cagando todo. Cara, porque eu tava gostando da menina, mas eu não tava namorando ela. Eu tava ficando. É feio, né? Eu nunca contei isso pra ele depois de 22 anos. Eu contei aqui. Eu peguei a minha irmã. Porra, precisa de assunto. O Emílio me cobrando pra caralho. Eu falei... Vou dar uma sacaneada no senhor. Coitado.